O modificador Cap Holes criará uma espécie de tampa em arestas que formarão um polígono. Para isso, vamos em Stand Up Primitives, clique em T-Pot, selecione T-Pot, vá em Modify List e pressione o Modify Slice. Abra o SubObject Slice e altere a área de corte do seu T-Pot, clique em Remove Top ou Remove Bottom. Vamos selecionar Remove Top, vamos abaixar o Slice Plane. Em Modify List, selecione Cap Holes, perceba que foi criada a tampa, a nossa T-Pot. Na área das arestas, onde formaria um polígono, onde forma-se um polígono. Podemos ainda fazer uma animação, clique em Set Key, em Auto Key, selecione Slice, abro SubObject Slice, selecione Plano de Corte e movimentação. Vamos selecionar um polígono para baixo do nosso T-Pot. Tem um Play na Timeline.